Olha aí pessoal, tô aqui janela, vocês podem ver que tá tudo bagunçado aqui, porque esse dia eu tô meio sem ajudante, aí o que aconteceu, eu tive que, o cara vai fazendo um serviço, vai fazendo outro, que vocês podem ver aqui atrás, ó, tem um monte de bicicleta aqui, ó, inclusive tem serviço de onde que eu terminei, eu vou ter que arrumar essas ferramentas e tudinho, porque segunda-feira a gente tem que conversar organizadinho, né, mas no sábado, como deu movimentado, eu tive que fazer do jeito que ia dar, já sem ajudar, a gente tem que improvisar mesmo, essa aqui, olha, é uma bancada simples que eu fiz logo quando eu comecei, rapaz, na verdade não, eu não tinha isso aqui, tinha só ali, ó, era aquilo ali que era o meu painel todo de ferramentas, hoje eu já vou começar a organizar esse painel de ferramentas aqui, porque agora eu tô com mais ferramentas, vocês podem ver aí, ó, spray, oficina é assim, na verdade, oficina, quando ela é bagunçada, é sinal que ela é bem usada, né, essa bicicleta aqui, inclusive eu revisei ela ontem, ó, ela ainda precisa de mais algumas coisas, mas como eu sempre digo, a gente tem que trabalhar segundo o bolso do cliente, né, não adianta a gente querer fazer uma coisa que o cliente não pode pagar. Como vocês podem estar vendo, esse lado aqui de trás, fica a área da minha oficina, que peças, né, as peças que eu compro, não são muitas peças, mas hoje eu já tenho uma variedade maior, comecei sem nada, então, se a gente, o que a gente tem hoje, a gente tem que aproveitar, né, tem que agradecer, na verdade, e agradecer também os meus clientes aí, né, que são a pessoa que gosta do serviço da gente, e a gente tem que valorizar essas pessoas. Então, pessoal, hoje o vídeo que eu tava fazendo era mais esse, era um vídeo mais simples, mostrar como foi, como é a minha oficina, a simplicidade aqui, mas hoje eu tenho bastantes clientes, pessoas gostam do meu serviço, e é isso que faz muita diferença, muitas das vezes é a qualidade do seu serviço e o seu atendimento. Não adianta ser uma oficina muito grande, você começar grande, e as pessoas não te aceitarem bem no mercado, né, não quererem trabalhar com você. E eu não comecei com muito não, pessoal, comecei com o que eu tinha, com pouco mesmo. Se você vai começar, é, se você tem família, filhos, é bom você se planejar melhor. Mas eu era solteiro, né, então, o que eu tinha? 300 reais, eu comecei. E é isso aí, pessoal, se chegou agora, já segue aí, curte, compartilha com pessoas que querem aprender e empreender também, gosto dessa área aqui de bike, e é nóis na vida, pessoal.